Me desculpe! Vai lá, devagar! Peraí! Peraí! O momento passou, tá legal? Eu queria dançar, mas ao invés de me tirar pra dançar na pista, você teve que fazer uma pequena vistoria. E agora, eu não quero dançar com você, tia! Como assim? Como assim você não... Tim... Olha só, Roger, oi! Tim, essa é minha sobrinha. Aliás, obrigado pela ajuda com aquela petição hoje. Vamos, tio. Imagina, senhor Smith. Sou o Roger Smith, advogado. Escuta, o Tim é o melhor assistente na firma, e não digo isso à toa. Então, essa é a sua mulher. Bem, não preocupe sua cabecinha com o Tim. Eu vou cuidar pra que ele passe no exame para advogado, se ele precisar de alguma ajuda. Eu tô com fome. Tó, baby. É assim que chamamos ela, baby. Ela é a filha mais nova da minha irmã. Tenham todos uma. Boa noite. Baby. Ele chamou ela de baby. Incrível, né? Porque ela é interessante. Você não é advogado? Ainda não. Uh, mas eu sou estagiário. Então achou que me impressionaria mentindo? Eu não menti. Eu só segui a conversa. Onde é? Você seguiu a conversa? Se não pensasse tanto, a gente poderia estar se divertindo agora. Talvez a gente se divertisse agora, se você controlasse as suas mudanças de humor psicóticas. Tem toda a razão. Eu digo de outro jeito. Merda.